Tomate confitado na slow cooker. Vão precisar de tomate cereja, sal, orégãos, usei secos e frescos, alho e azeite. Começam por lavar os tomatinhos e escorrer bem ou secar. Colocam os tomates na panela, temperam com sal, o alho picadinho e os orégãos secos. Regam com azeite e mexem. Selecionam a função baixo e deixam cozinhar por 2 ou 3 horas, dependendo da quantidade que estiverem a cozinhar e também da potência da panela. Sirvam a gosto. Os tomates confitados ficam ótimos em tostas, com queijos, em saladas, em massas... Qual é a vossa forma preferida? Deixem nos comentários, não se esqueçam de deixar o gosto e de subscrever o canal. Até à próxima!